E olha, hoje é dia de saber um pouco mais sobre o universo animal. Dessa vez o veterinário Tiago Nery trouxe um filhote de jibói, é isso mesmo? Ave Maria! Então roda a vinheta pra gente! Tiago, meu Deus do céu! Ela já tá tudo aí, Cerelepe, né? Ela vai se adequar. Muito obrigada pela sua presença. Ela tá nervosa ou o quê? Estressada? Não, é só porque quando eu mudei a posição, ela já tava enrolada na minha cintura, tava numa posição confortável, agora ela vai achar outra posição confortável pra ela. Entendi, é um filhotinho? É um filhote, tem um ano. Quanto tempo? Um ano? Esse aqui foi um animal resgatado, veio da polícia florestal e tava debilitado. E aí a gente começou a tratar ele no zoológico e tá usando pra educação ambiental, né? Entendi, pra ensinar as crianças também. Isso, uma das funções do zoológico é essa, né? A gente, já que esse animal não vai voltar pra natureza, a gente não tem condição de devolver ele à natureza, porque ele não ia conseguir se alimentar só, não ia conseguir caçar. Então, na fase infantil dele, que ele deveria aprender isso, ele não tava aprendendo, né? Que alguém colocou em casa ou alguma coisa do tipo, então aí a gente tem que condicionar. E uma das coisas que a gente dá é dar função pra esses animais. Já que a gente não pode dar a função biológica natural dele na natureza, a gente pega e usa pra educação ambiental. Isso aqui é um filhote, você falou que tem um ano. Vive em média quanto tempo? Vai viver em média 20 anos. 20 anos? Bastante, né? No cativeiro ele não tem o risco do predador, né? Normalmente esses animais, apesar que as serpentes, a gente tem uma mistificação que são animais extremamente agressivos, são predadores, quando eles nascem, eles são presas, né? Então, vários animais se alimentam desses aqui. Uma ninhada vai ter 20, 30 filhotes, mas aí só dois chegam à fase adulta. Os outros viram presas de outros animais, de gaviões, de macacos. E chega a que tamanho, mais ou menos? Essa aqui é a jiboia, né? Que é a boa constrictor. Ela pode atingir 3 metros, 3 metros e meio. Então é um animal que fica com um tamanho grande. Bem grande, né? E perigoso? Não, normalmente são animais com temperamento extremamente calmos, então só vai atacar se alguém chegar a pisar realmente nela, estiver muito próximo. Se esse animal, você encontra esse animal na natureza, perto da sua casa, alguma coisa desse tipo, se ninguém tocar, com certeza ele não vai atacar ninguém. Então, o lance é chegar para trás, se afastar e deixar o animal no habitat dele. Se afastar, respeitar o espaço, ligar para corpo de bombeiro, para Ibama e aí fazer o resgate para devolver a natureza o mais rápido possível. Agora, tem muita gente que cria em casa, né? Tem muita gente. Principalmente lá fora, nos Estados Unidos, né? Isso. Na verdade, os répteis nos Estados Unidos são o terceiro maior mercado de pets, né? Caramba! Então, ganha de várias aves, inclusive. São pets para cachorro e gato. Então, as serpentes são... Porque são animais extremamente práticos. São usados também em religião, né? São... É, tem toda a mistificação que foi feita, que tem a mistificação positiva de religiões hindus que respeitam a serpente, que tratam com Deus. E tem a outra mistificação, como as religiões cristãs, que aí puxa para o lado ruim, né? Que é a serpente, é o diabo, é o... Claro. Agora, aqui no Brasil, eu posso criar em casa? Pode sim, pode sim. No Brasil já existe. Agora, o que não... Como é que faz? O que não pode é tirar da natureza e criar em casa. Aí é perigoso. Isso, aquele... Perigoso e ilegal. Isso, os animais que a gente tem na natureza, eles pertencem à união. Certo. Não é de ninguém, não é... Então, o que você pode fazer é procurar um criador legalizado. Os criadores legalizados são credenciados pelo Ibama para a venda desses animais. Você vai comprar um animal sem doenças, livre, com atestado sanitário. Vai ser um animal que vem microchipado, então tem todo um controle. No próprio local que você compra, eles já vêm com guia explicando como manter, como cuidar, o tamanho do terrário para cada animal, porque agora é um animal bonitinho e pequeno, mas você tem que imaginar que esse animal vai ficar... Se você coloca num canto pequeno, pelo menos ele vai ficar com dois metros e meio. Então, um animal com dois metros e meio, para você ter em casa a alimentação desse animal, você tem que pensar em tudo. Sim, como é que dá a alimentação? Essa daqui, ela só come camundongo branco. Então, se a gente... Vai ter que criar camundongo também. Se a gente coloca dez camundongos pretos e um branco, ela pega o branco. Ela está condicionada. Coelho? À medida que ela vai crescendo, ela vai se alimentando de frango, coelho... De praga também. Tem que ser um pouquinho maior só. Ah, ele é pequenininho. Elas se alimentam bem, só que... Por que nos Estados Unidos tem essa prática de ter esse animal em casa? Posso pegar? Pode pegar. Porque os animais... Fica quieto, viu? Ele já começa a lhe perturbar. As pessoas tendem... Agora, a vida da gente está cada vez mais corrida, né? Está mais dinâmica. Então, cachorro e gato, que são ótimos animais de companhia, dá para você ter. Só que um animal desse não vai dar trabalho a ninguém. Então, você tem esse animal, você só precisa alimentar ele uma vez ou duas por mês. É um animal que defeca só uma, duas vezes por mês também. Então, o manejo desse animal de cuidado é muito menor. Você vai ter um animal em casa, mas não vai desprender tanto tempo no cuidado. É um animal que se você só precisa estabilizar a temperatura, como se fosse criar um peixe. Agora, ele está trocando? Não, não. Está desbotando, né? A gente estava fazendo tratamento nela com luz ultravioleta e aí ela ficou com essa coloração mais rosada. Porque aí ela consegue fazer uma fixação de cálcio muito melhor. Que bacana, porque você vê o rabinho e já está bem... Essa parte vermelha aqui, na verdade, o que a gente está vendo nessa parte vermelha da cauda, são essas escamas aqui, esse desenho, essa conformação só que esticada. Então, se você acompanha, você olha a ponta do rabo dela, você vai acompanhando bem direitinho, que esse vermelho, é essa mesma mancha, só que ela vai ficando cada vez mais esticada, 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 até dar esse tom aqui. Muito bacana. Essa linguinha que ela coloca para fora, é para quê? Essa língua é onde ela capta as partículas no ar, né? É diferente... A gente tem a visão de que serpente não enxerga. Na verdade, elas enxergam até bem. É melhor que a gente. Mas essa língua é o que dá capacidade sensorial. É como eu sempre falo, se soltar um rato aqui, um animal aqui, a gente só vai saber da presença dele enquanto ele estiver no ambiente. No caso dela, não. Se você solta um rato aqui e meia hora depois solta uma serpente, ela vai seguir todo o percurso que o rato fez. Através dessa língua, ela vai captando as partículas no ar, aí bota na boca de novo, tem o órgão Jacobson, que é quem identifica essas partículas, e aí ela vai saber, ah, o rato passou por aqui, e aí vai seguindo até achar o local, a toca dele. Adorei! E você, Laurinha, como é que está o papo aí no arroba TV Tambaú? Alguma pergunta para a gente? Você manda um beijo bem grande para a Kennedy Figueiredo, beijo Kennedy. Tiago, você falou que ela desprende menos trabalho, menos tempo para cuidado, mas também o feedback não é como um gato ou um cachorro, né? A cobra não tem esse carinho pelo dono como o gato, e o cachorro tem, né? Eu tenho, ela vem para o seu lado, ela quer... Não, no caso das serpentes, os rápidos, eles têm uma característica interessante, eles identificam a espécie. Então, a gente tem um cachorro, tem o meu cachorro que gosta de mim, e se chegar um estranho, ele não vai gostar, não vai dar o mesmo feedback, não vai pular, não vai fazer a mesma alegria que faz comigo. No caso das serpentes, não, elas identificam a espécie. Então, como eu sou um humano, ela está aqui no meu braço, ela identifica como todos os humanos sendo legais. Isso, ela não identifica por pessoa. Ela é amiga. É. Posso pegar? Claro. Será que ela vai se adaptar? Tem que tirar isso aqui? Não, não precisa. Nada? Ela, ela é interessante que no caso dela, não é que ela vê a gente como sendo uma espécie amiga ou nada, é que como a gente é inofensiva, a gente acaba se tornando como se fosse árvores. A gente, ela vê o corpo... Ou seja, a gente não significa nada, né? É, por isso que ela não vai dar bote, ela vai identificar como árvore. O que acontece, às vezes, são erros no manejo. É, imagina que eu estou manipulando o rato, e aí vou e pego nela, ela me dá o bote, mas ela não está dando bote em mim. Ela está dando bote porque achou que estava tendo um rato ali. Então, é bem diferente. Ela já ouviu? Ela ouve também, não? Não. As cobras, elas não têm, elas só têm ouvido interno, você vê que não tem nenhum orifício de ouvido externo. Oi, 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 oi. Isso aí, essa linguinha, ela está colocando, que é a forma que ela tem de saber que você é um humano e, portanto, não oferece nenhum risco. Nenhum, fique tranquila. Então, é bom quando a gente está passando isso. Para com isso, Marcelo. Adorei, é gostosa, né? As pessoas pensam que é gelada, é nojenta, mas não é nada disso. É interessante, a pele é seca, apesar das escamas desse brilho, e você achar que ela é um animal que está úmido o tempo todo, na verdade, muito pelo contrário, são animais secos. A gente faz esse trabalho com a educação ambiental, escolheu as serpentes para trabalhar com isso. Primeiro que é uma das minhas paixões, né, no reino animal, e também porque são animais que têm uma mistificação muito pesada, negativa. É caro? Uma serpente, uma jiboia, que é essa espécie aqui, está custando em torno de mil e duzentos reais. Nossa! Está vendo? Só praga. Vale mais que você. É bem mais barato que a maioria dos cachorros, né? Muito bacana, Tiago, adorei. Agora, uma última pergunta. Ela, quando ela se alimenta, né, ela come o ratinho, e o rato entra inteiro, e depois é que ele vai se decompondo. Como é que funciona? Essa daqui são as constritoras, né, são serpentes que matam no arrocho, né, o pessoal do MMA aí, tá, ela aperta mesmo, a presa dela, ela pega, morde, normalmente elas dão o bote no rosto. No rosto do ratinho? E aí enrolam o corpo todinho, e aí começam a pressionar. Cada vez que o rato mexe, ela pressiona mais. Mas isso fora dela ainda? É, fora. Existe uma lenda que esses animais quebram ossos. Na verdade, elas não conseguem quebrar osso, ela não tem força suficiente. Mas está só sufocando. O que ela faz é paralisar o movimento intercostal. Então ela vai, cada vez que o animal solta o ar, ela aperta um pouquinho mais, aperta um pouquinho mais, até o animal morrer sem ar. Ah, então ela só engole depois que já está morto. Ela engole depois que o animal morre. E através da musculatura dela, da pele, ela consegue identificar até os batimentos cardíacos do animal. Então realmente ela sabe quando o coração parou de bater. E aí ela começa a engolir devagarzinho, começa pela cabeça e engole inteiro. Como ela não tem braço nem perna, a natureza é sábia, né? Adaptou esse animal para isso. Então os dentes dela são voltados para trás. Não é como o da gente que é voltado para baixo. O dente é voltado um pouco para trás. E aí ela consegue ir pegando com os dentes e puxando o animal para dentro dela. Você vê uma serpente dessa que consegue comer um porquinho da índia, que é um animal maior, porque ela consegue distender a boca totalmente. Muito bacana, Thiago. Adorei. Realmente a gente fica aprendendo um pouco mais sobre esse universo animal e acaba respeitando também, deixando sempre o animal no seu habitat, porque se a gente não chegar perto, ele não faz mal a ninguém, né? Claro. Isso que é importante, é respeitar sempre os animais. Thiago, muito obrigada. Obrigada. Quer deixar algum recado? Não, só parabéns à equipe do Zoológico, né? Que hoje, na verdade ontem, a gente recebeu uma ótima notícia. A gente teve postura de Corn Snake, que são as serpentes que eu já trouxe aqui. E ela fez postura, a gente está acompanhando agora os ovos para ver o nascimento dos filhotes. Que bacana. E olha, assim que nascer, traz para a gente. Quer dizer, não sei, dá para trazer? Dá, dá sim. Então traz para a gente. Muito obrigada, viu? Parabéns. Deixe um beijo lá para o pessoal do Zoológico para a gente. Obrigada, viu, Thiago? Eu não sei não, para a Guita, tu está bonitinho, viu, para a Guita? Vem cá, rapaz. Vem cá. Tu está assim por quê? Tu está assim por quê? Tu vai lutar, vai? O pessoal do MMA está por aqui, eu vou... Aí tu vai enfrentar? Vou enfrentar, André. Tu tem coragem? Eu? Mas, menina. Eu tenho que pegar isso. Qual é o que eu vou enfrentar, André? Tu me pegou na cobra? Ítalo é ítalo. Tu pegou na cobra? Doutra vez eu peguei. Tu teve medo da cobra. Doutra vez eu peguei. Então, vem cá, Thiago. Não vai embora não, Thiago. Espera aí. Não, ele fala que vai pegar na cobra. Quero ver. Cadê essa coragem? Vem cá, rapaz. Vagazinha. Dá um beijinho agora nela? Não, na boquinha. Na boquinha. Sabe que está aqui? Está aqui em vez agora é bela. Aquela é vazia. Beijo na boquinha. Pegue. Na bo... Na boquinha da cobra. Eu não sei, não. Essa eu vou querer ver. Vai ser moleza para vocês. Nem se preocupem. Olha.